Espírito Santo, chamar a presença do Espírito Santo, porque sem ele a gente não vai fazer nada, não consegue fazer nada, nada, com o Espírito Santo ele vai nos ajudando, ele vai direcionando tudo, ele fala através de nós, por isso é bom chamar o Espírito Santo, então vamos dizer nada sem o Espírito Santo, mais uma vez, isso, 1400, vem lá no nosso livro, e 13, 1413. Canta com fé, canta com esperança, canta como aquele que crê nessa força de Deus, canta rezando. Batiza-me Senhor, no teu Espírito, pois minha alma cede em testar, mais uma vez. Batiza-me Senhor, no teu Espírito, pois minha alma cede em testar. Vem, ó água viva, ó água pura, fecundar meu coração. Vem, ó água viva, ó água pura, transformar meu coração. Cura-me Senhor, no teu Espírito, pois meu coração ferido está. Cura-me Senhor, no teu Espírito, pois meu coração ferido está. Então peça essa água viva. Vem, ó água pura, fecundar meu coração. Vem, ó água viva, ó água pura, transformar meu coração. Batiza-me Senhor, no teu Espírito, pois minha alma cede em testar. Batiza-me Senhor, no teu Espírito, pois minha alma cede em testar. Ó água viva, vem, vem, ó água viva. Vem, ó água pura, transformar meu coração. Cura-me Senhor, no teu Espírito, pois meu coração ferido está. Cura-me Senhor, no teu Espírito, pois meu coração ferido está. Vem, ó água pura, vem, ó água pura, fecundar meu coração. Vem, ó água pura, ó água pura, transformar meu coração. Põe a mão. Põe a mão no seu coração agora. Porque é no seu coração que Deus quer agir. É no seu coração que essa água viva do Espírito Santo precisa chegar. lavar, 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 purificar, santificar, renovar o seu coração. Olha o que o Espírito Santo pode fazer em nós. Ele pode mudar tudo. Tudo, tudo o Espírito Santo pode mudar. E pode também fecundar. Fecundar na terra do Espírito, na terra do coração. Tudo aquilo que é de Deus. Fecundar o amor no seu coração. Fecundar a paz. Fecundar a alegria para você que está triste. Fecundar a caridade, a fraternidade. Para que você possa fazer aquilo que Deus quer. Que é amar o próximo. Com a si mesmo. É na terra do nosso coração. Que Deus quer fecundar. Todas as bênçãos. Que Ele derrama do céu sobre nós. A esperança. A paciência. A paciência. Como a gente precisa de paciência. Diga para o Espírito Santo. Ó Espírito Santo. Eu preciso de tanta paciência. Eu preciso de muita paciência. Fecunda em mim. Esse fruto que vem de ti, Espírito Santo. Eu preciso ser benevolente, resiliente. Tudo isso eu desejo que seja fecundado no meu coração. Para a honra e glória do Senhor. Retira de mim, Divino Espírito Santo. Como a água que lava toda a sujeira, toda a imundice que está dentro do meu coração. As traças. As tralhas guardadas. Anos a fio. Que sujam. O meu coração. Vai dizendo para ele. Coisas que já deveriam estar apagadas. Então vai lavando o Espírito Santo. Esse coração. Que entrega a Deus. A vontade de Deus. Que entrega a vontade de Deus. Realiza Espírito Santo de Deus. Uma obra nova no meu coração. Eu quero chegar até a Páscoa. Com um coração limpo. Renovado. Transformado. Por tua presença. Arranca de mim o pecado. Tu tens poder Espírito Santo. De limpar o meu coração. De tirar o coração de pedra. E me dar um coração de carne. Moldado pelas mãos de nosso Senhor Jesus Cristo. Dá-me essa graça Divino Espírito Santo. Eu me abro a ti. Eu te deixo agir na minha vida. Eu não resisto a ti. Pelo contrário. Que caia toda resistência. Toda resistência. Eu desejo ser de Deus. Eu desejo ser santo. Desejo ser santa. Eu quero ser melhor cada dia. Eu quero ser uma boa amiga. Uma boa esposa. Uma boa mãe. Um bom pai. Um bom filho. Eu quero ser tudo aquilo que Deus espera de mim, Espírito Santo. Então realiza essa obra em mim. Realiza. Cura também as enfermidades. Da alma, do espírito. Cura. Porque Deus quer que eu seja curada por inteiro. Fala assim. Deus quer que eu seja curada por inteiro, totalmente, plenamente, no corpo, na alma, no espírito. Eu proclamo, neste momento, o poder de Deus na minha vida. Eu proclamo, neste momento, a força divina do Espírito Santo na minha vida. Transformando tudo. Curando. Libertando. E me salvando de todos os males. Espírito Santo de Deus. Diga pra ele. Espírito Santo de Deus. Seja para mim. Como escudo protetor. Contra todo o mal. Contra todas as ciladas do demônio. E com todo tipo de tentação. O demônio não tem poder sobre mim. Porque tu estás a me cercar. Por todos os lados. Tu és o meu escudo. Divino Espírito Santo. E por isso eu te louvo. Eu te rendo graças. Infinitas graças. Diga glórias a ti, Espírito Santo. Glórias e louvores a ti. Eu te amo, Espírito Santo. Eu te adoro. Eu te glorifico. Divino Espírito Santo de Deus. Amém e aleluia. Vamos lá. Aplauda o Espírito Santo. Aplauda o Espírito Santo. Nosso amigo do céu. Mais força nas palmas. Nosso companheiro. Nosso advogado. De todas as horas. De todos os momentos. Amém. E nesse momento, cheios do Espírito Santo Nós vamos receber Jesus Olha só, que graça Receber Jesus Que vem ficar conosco 1444 Agora é hora da nossa adoração Vamos adorar Jesus